Antes de começarmos essa historinha, se inscreva no canal e dê um joinha! E hoje nós vamos ler... Marieta, a borboleta, usa azul e usa rosa. Lindas meninas em rosa e azul. Roupas bonitas de passear. Mas Marieta, a borboleta, só quer brincar. Voa atrás de Rita. Roda na frente de Ana. Chama a atenção das meninas. Sobe e desce sem parar. Para onde ela quer voar? Ana e Rita, curiosas, seguem a borboleta. E de repente, na sala, param e olham a surpresa. Um pintor, com pincel e tinta, depressa pinta aquela beleza. Marieta, muito prosa, mostra o quadro azul e rosa para quem quiser ver. E aquelas belas meninas, você não vai esquecer. Quem são as meninas de Renoir? As meninas retratadas por Renoir são as irmãs Elisabeth, sete anos, e Alice, cinco anos. Filhas do banqueiro francês Luiz Rafael Caen Danvers. Elas aparecem no quadro de mãos dadas, impecavelmente penteadas e vestidas. Usam roupas de festa idênticas, com fitas, faixas e meias, nas cores rosa e azul, que deram o nome ao quadro. Renoir fez um retrato tão bonito, que as meninas parecem reais. Elisabeth, vestida de azul, olha para nós com um ar vaidoso. Rosto sereno, cabeça erguida, braços esticados. Até os dedinhos das mãos fazem pose. Alice, vestida de rosa, descansa uma das mãos na cintura. Seu olhar parece impaciente, como se fosse chorar. Perceba como Renoir usa diferentes formas de pintar. Há um toque suave e lustroso no cabelo, nas faixas e nas meias. A textura dos vestidos, com seus franzidos, dobras e rendas, mostra com leveza a graça dos corpos das meninas. Renoir pintou rosa e azul em Paris, em 1881. O quadro está no Brasil desde 1952, quando foi comprado pelo Museu de Arte de São Paulo. Ele vive viajando pelo mundo, participando de exposições de Nova Iorque a Tóquio, de Londres a Buenos Aires, encantando a todos que observam e que, certamente, jamais esquecerão a delicadeza das duas meninas. Fim! Esta história foi contada pelos Bisnagas Kids. Bisnagas Kids! Qual é a cor do vestido de Rita? Cinco, quatro, três, dois, um... Quais são as cores da Borboleta Marieta? Cinco, quatro, três, dois, um... Rosa e azul. Como o pintor pintou o quadro das meninas? Cinco, quatro, três, dois, um... Com pincel e tinta. Qual é o nome verdadeiro da Rita? Cinco, quatro, três, dois, um... Alice! Qual é o nome verdadeiro da Ana? Cinco, quatro, três, dois, um... Elisabete! Qual é o nome do pintor? Cinco, quatro, três, dois, um... Renoa! Galerinha, e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha! Até a próxima!